Fala galera, beleza? Thiago aqui do Volante Caseiro falando, pegar uma viagenzinha aqui no Volvo FM 450 cavalos, uma viagem de São Paulo para registro com ácido fosfórico, um povozinho bonito, vou botar o GPS aqui, bora, como é que tá? Carguinha por 30 toneladas. Vê se esse bicho vai chorar. Diga rapaz, o pichinho vai chorar hein. Isso aqui é um pack de carga do Pegasus. Tô no mapa RBR versão 2.0. Tchau. 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 Estou alagado aqui. Vida de caminhoneiro não é fácil. Ih, rapaz, bichinho pesado. Vou ter cautela que a cara é meio... Pesada. Olha, bichinho pesado. Não se esqueça o movimento. E feira de caminhoneiro. Bichinho pesado. Tem que fazer. Bichinho pesado. E caminhar pode acertar. C C C. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Puxa pra caramba Tô com medo de tomar essa carga Puxa pra caramba Uma carreira dessa de 30 toneladas Numa serra do Rio do Rastro Bichinha sofre Puxa pra caramba Puxa pra caramba Muito medo de tomar essa carga Puxa pra caramba Puxa pra caramba Puxa pra caramba Puxa pra caramba Pente de turbina Pente de turbina dela tá meio baixo Puxa pra caramba 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 show de bola, entregaram aqui agora, só que pelo que eu tô vendo aqui, eu odeio fazer essa entrega nessa garagem aqui, essa firma aqui vei talvez você vai pegar ali, ai não vamos lá, pode sair, pega aqui, olha como é que fica vou sofrer agora, hein olha pra frente olha pra frente olha pra frente isso vai ganhar ali olha pra frente oh, é ae garotinha entregue, show de bola, valeu galera, um abraço, dá um like, favorita o vídeo, compartilha aí, valeu, abraço